Tudo bom, tudo bom meus queridos, Wagner falando aqui com vocês. Então vamos lá para aquele nosso momento da nossa nova build do Windows 11. Lembrando, nós vamos conversar sobre a build de número 25982 do programa Insider do canal Canary. Então é o canal onde sai mais recentemente todas as atualizações. E por incrível que pareça, a nossa build anterior teve algumas coisinhas extras. Então essa 982 teve alguns acréscimos ali para nós. A nossa anterior era 977. O que a gente tem de mais? A novidade do Copilot. Então o Copilot agora usando o botão do Windows IC. Lembrando, não está habilitado para todo, 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 todo mundo ainda. Mas essa build nos traz aí o Copilot. Eu já uso lá desde o programa beta, eu uso bastante dentro do Edge. Eu vou ficar aqui também mostrando para vocês. Ok? Então, em suma, nós temos o Copilot. Uma criptografia no nosso Samba. Então o nosso sistema de compartilhamento agora no Samba 3. Com criptografia, com outros pontos. Referente a mudanças e melhorias não tivemos tantas coisas. Tivemos algumas coisas de Discovery of Network Designed Resolves. Que é o nosso DNR, que é a parte de rede. Tem algumas coisinhas ali que nós tivemos. Para a unidade de desenvolvimento. Lembram de um tempo atrás que a Microsoft te liberou. Que tu pode usar uma parte do teu disco para criar como se fosse... Só para trazer a build. Pode usar o GitHub, o GitLab. Fazer algumas integrações ali direto. Isso é bom para quem é desenvolvedor. Então aqui, que a gente chama Volume Dev Drive. O nosso Dev Drive. Então, eu não gravei vídeo ainda para vocês sobre isso. Mas posso, se quiserem, colocar em comentários aí no canal. Posso gravar os vídeos para vocês. Outra questão. Conexões referentes à área de trabalho. Agora com suporte a Zoom da conexão à área de trabalho. Tendo aí presente 350, 400, 450 e 500% de Zoom. E algumas correções. Então, questões de voz. Que tinha problema ali na hora de editar. Mas assim, nada demais. Alguns travamentos do nosso File Explorer. Do nosso Windows Explorer. Algumas coisinhas. E continuamos com os problemas conhecidos. Mas vamos aqui dar uma olhadinha. Referente ao nosso aspecto. Só deixa eu nomear minha pasta aqui. Referente ao nosso aspecto de desempenho. Então, pegando a build 977, 25977. Que era a build anterior. Deixa eu pegar sempre a nossa configuração padrão. Lembrando, pessoal. Eu tenho aqui um Ryzen 9 5950X. No qual, essa primeira tela de comparativo. Opa, peguei a telinha errada aqui. Essa nossa primeira tela de comparativo. É com as configurações padrões do processador. Ou seja, tudo de fábrica. Eu gosto de fazer o meu Undervolt. Deixar as minhas frequências fixas. Porque eu acho que acaba tendo um maior desempenho. Na verdade, não é tanto questão de desempenho. Mas questão de aquecer. Porque eu noto que dependendo da build do Windows. Alguns núcleos. Eles trabalham mais e trabalham menos. O que gera um aquecimento interna das partes. Mas enfim. Então, vamos lá. Padrãozinho. Aquele dia da build final 977. Temperatura ambiente estava a 22 graus. Temperatura do gabinete. As pós dos testes estavam em 27 graus. Então, nós chegamos lá com pontuação de 24006 pontos. Temperatura batendo 66 graus. Os núcleos lá variando. Chegando a 4999. Quase os 5 GHz. Então, tem uma variação ali. Significativa. Referente a consumo. No pacote inteiro. 140 watts. Só nos cores. 105 watts no core. O que é bem normal. Ok? Já na nossa build nova. A 982. O que nós tivemos? Aquele dia a temperatura ambiente também estava a 22 graus. A temperatura do gabinete chegou a 28 graus. E batemos lá 24410 pontos. Onde a temperatura chegou lá aos 65 graus. Lembrando pessoal. Isso aqui funcionando em 100%. Inclusive, seguidamente, eu deixo o fone at home rodando. Então, é GPU e processador em 100% rodando. E a temperatura fica aí nessa casa. 65, 63 graus. E aí vai variando um pouquinho. Beleza. No package lá. De temperaturas do processador. Fica lá 65 graus. Eu consumo 141 watts. Batendo ali nos cores. 107 watts. Mas agora vamos para aquela nossa outra configuraçãozinha. Deixa eu só mudar a minha tela aqui. Aquela aí nossa definição. Rodando com a frequência fixa em 3.6 GHz. E aplicando o undervolt. Baixando para 115 volts. Padrão no processador bate 1.5 volts. 1.45. Tudo vai depender. Então, o que a gente bateu lá? 22.793 pontos. Mas a temperatura baixou para 61 graus. Não deu muita diferença. Eu concordo. Do normalzinho para esse aqui. Dessa vez não teve quase diferença. Mas muitas vezes no verão chega a cair até 15 graus de diferença. Certo? A questão de consumo. Ficou ali nos 147 também. E 108 só nos cores. Já na nossa build nova. Deixa eu trocar aqui para nós. Ok? Na build nova batemos 22.863 pontos. Temperatura 60 graus. Ok? Baixou 1 grau. Não dá muita diferença. O ambiente estava 22. Gabinete final dos testes 29. Lá no package no processador estava 147 watts. E 109 nos cores. Então, não dá tanta diferença assim. E agora sim. Aquele perfil que eu gosto bastante. Que eu deixo ele setado em 4.4 GHz. E o processador em 115. Ó. Batendo a casa lá dos 67 graus. Naquele dia estava a temperatura ambiente 23 graus. Gabinete chegou a 29. Mas batendo 27.894 pontos. É uma pontuação bem considerável. Só que lá. O processador. O pacote inteiro. O package inteiro. Consumindo 168 watts. Ok? E o processador 128. Lembrando. Aqui rodando em 100%. Pessoal. Depois eu mudo para vocês verem o quanto fica aqui. O consumo. Né? Referente a nova build. Batemos lá. Opa. Deixa eu só trocar a telinha aqui. Batemos lá. 27.984 pontos. Quase 28.000 pontos. Eu lembro. Nas primeiras builds do Windows 11. A gente batia na casa dos 28.000 pontos. Ok? Temperatura 65 graus. Lembrando. Ambiente 23. Gabinete final dos testes 28. Certo? O package lá. 169 watts. Então ele levou um. Um tantinho ali. Né? E os cores chegando a 128. Tá? É óbvio né pessoal. Isso aqui. É tudo rodando a 100%. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou com o Ryzen Master aberto. Deixa eu abrir o HW Monitor. Tá? Eu uso o HW Monitor para fazer essa verificação das temperaturas, dos cores e consumo. Né? Por exemplo. Nesse momento eu estou com o perfil de 3.6 GHz fixado e aplicando o undervolt. Então caindo para 115 volts. O que a gente está consumindo ali ó. Ó. O pacote inteiro do processador 63 watts. Tá? O que eu estou usando aqui? OBS. Tá? Óbvio que o OBS é o anti-ruído. O noise reduction né. Tá pela placa de GPU. Então não pega pelo computador. Então não vai fazer diferença nenhuma né. Mas ele faz um determinado processamento aqui para a aplicação do codec. Tá? Então pega GPU e pega um pouquinho de CPU. Beleza. E não estou com nada mais aberto. Tá? Só óbvio o Ryzen Master aqui. Mas não consome quase nada né. Ele só faz as aplicações. Então lá ó. 66 watts. O processador 50. Temperatura agora. 45 graus. Aqui no meu que eu brinco. Escritório quarto. Ambiente tá 23 graus. Dentro do gabinete tá 28 graus. Certo? Aplicando lá ó. O de 4.4 GHz. Deixa eu dar uma limpada aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Nas configurações. Beleza. Ó lá ó. O consumo. Manteve-se quase no mesmo. Tá? Ó lá ó. Tanto é que os cores ó. Tá? Vai dar uma diferença pessoal. Rodando em 100%. Né? Tipo eu deixando o Folding at the ROM. Rodando né. Mas. Pra jogar ali ó. Vocês vão usar 40. Assim ó. Não vai chegar a 50% do processamento. Então. Não vai consumir tanto. Mas eu tenho uma entrega muito grande de processamento. Ok? Temperatura lá ó. 47 graus. Tá? Então assim ó. Fica uma configuração bem legal. Óbvio né. Que eu tenho uma configuração no meu water cooler. Pra poder ter essa entrega. Tem uma curvatura no meu water cooler. Até deixa eu mostrar aqui pra vocês. A curvatura que eu tenho no meu water cooler. Deixa eu dar um. Próxima parte. Abrir ali ó. Então assim ó. Essa aqui é a curvatura que eu tenho no meu water cooler. Tá? Então ó lá ó. De temperaturas. Ok? Quando bate lá na casa. Aqui tá em ó. Ó 65 graus. Já tenho ele em 100%. Porque é mais fácil trocar uma fã no water cooler. Né. Do que a degradação do processador. Então as peças sempre geladas. É igual o motor de um carro. Né. Funciona melhor. Certo? É a mesma coisa pra minha GPU. Tem uma determinada curvatura na minha GPU. Pra não aquecer. Então essas curvaturas proporcionam. Essas temperaturas né. Bem como as outras ventoinhas que eu tenho. As outras fãs que eu tenho no meu gabinete. Bem como eu tenho no chipset. Eu tenho uma determinada curva. Justamente pra ter essa entrega. E não ficar esquentando. Principalmente aqui em Santa Maria. No verão. Que é bastante quente. Enfim meus queridos. Por isso. Por hoje era isso aqui. Acho que a gente deu pra ter o review completinho aí. Sobre a build e o desempenho. Aproveita aí ó. Não tá inscrito no canal. Se inscreve. Dá um curtir. Porque aqui depois você aprende. Tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri